Música Baiano time da categoria até 71 quilos, Sandro Oliveira E vamos aí às apresentações É importante frisar que o atleta Johnny Bravo da equipe Itamar Top Family está com menos 2 pontos Música 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 Obrigado. 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 Vamos, Carioca! Agora! Vamos, Carioca! Primeiro round! Carioca! Vai! Carioca! colocar a mão, Show, pouco! Mais uma, mais uma, bota! Existeu o outro др işi inteira! Carioca! Ent22! É! Sinh infrastructure! Vem chocando! Vem! Vem chocos, vem chocos! 3, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Vamos dar raiva! Vamos, Pitbull! Vamos ao resultado! Blackout! Ei! Glória a Deus! 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 Está aqui! Quando chegaram, cara? Queria dar um papo aqui? Não, não, não! Ei! 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 Falta ali! Falta ali! Falta ali! Falta ali! Ei! De que? Não! Não!